Olá pessoal que acompanha o programa Invista, hoje o Invista é diferente com a banda Zona Azul. Vamos acompanhar? E hoje nós temos aqui nos estúdios da TV Osasco a banda Zona Azul, que é formada pelo Felipe Baer, o João Polone e o Rafael Stella. Aliás, vamos fazer mérito para quem começou tudo isso. O Felipe, que é filho da Dona Preta, o Sotote, o João, filho do Arthur e da Meda e o Rafael, Luiz e da Marilu. Porque depois eles vão falar, não falaram da gente, né? É ao vivo, mas vai ficar para cima, vai ser registrado, né? Pessoal, nós estamos fazendo a transmissão aqui também ao vivo pelo Facebook. Você pode participar conosco, se você tem aí dúvidas, se você quiser participar do programa, mande aí sua mensagem, código 11 981 420 208. Código 11 981 420 208. E se você estiver acompanhando no nosso portal, fora do país, tem muita gente que acompanha, não esquece de colocar o mais 55 lá, 11 981 420 208. Você manda sua pergunta, sua crítica, sua dúvida, nós vamos aqui tentar responder ao vivo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos aqui ao Invista. Vamos começar pelo Felipe, falando de onde vem, onde nasceu, formação, o que está fazendo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em um programa que fala sobre empreendedorismo, sobre empresários, sobre negócio e ter um espaço para uma banda, para a gente poder falar de música também como negócio. E eu sou capixaba, desde 82, façam as contas aí. E eu vim para São Paulo em 2004, por outros motivos e tal, acabei me envolvendo com a música. Já era músico, mas só fui conseguir me envolver com a música em 2009. E vivo dela até hoje. E aí a gente se conheceu depois e começou o trio. Que legal. O João é o caçula da turma? Eu sou o caçula. Ah, que bom. Eu sou de 98, no Paulo. Sim. Onde fica 98? Ah, é o ano que você nasceu. Eu nasci em 98, sou mais novo. João Polônio. E aí, mas você está estudando alguma coisa relacionada à música ou não tem nada a ver? Eu pretendo, eu pretendo entrar na faculdade de Munson, ou não, tudo assim. Sim. Porque é complicado, né? Eu não tenho muita experiência, então eu preciso estudar bastante. Sei, sei. Diga, Felipe. Na verdade, a experiência, ele tem muito, ele é novo. Mas depois a gente vai entrar nesse assunto de como nos conhecemos. O Rafa e o João já se conheciam por conta do Arthur, que é o pai do João. Sim. Mas o que nos encantou mesmo é a forma como ele não é formado, mas ele tem muito feeling para a música. Inclusive, ele é responsável pelas pré-produções que a gente faz. É ele que faz lá no computador dele, com fone de ouvido, começa a mexer naqueles gráficos. Bacana. Eu fico ali um dia inteiro e não vou conseguir sair do lugar. Bacana, bacana. Então, méritos sejam dados. É um dos princípios do empreendedorismo. Precisa saber tudo para começar a fazer. Eu acho que começa a fazer, vai se aprimorando, gosta do que faz. Vai entendendo os caminhos daquele processo. Não é toda banda que vai ter o mesmo processo e vai dar certo com a pré-produção no computador por um cara de 19 anos. Às vezes é diferente. Às vezes é tocando e é descoberto por um empresário e não precisa de mais nada disso. Mas, como nós pensamos no Zona Azul como uma empresa, a gente pensa também nos processos em que ela vai ter que passar. E hoje a gente tem uma pedra bruta que está sendo lapidada. Bom, e o Rafael? O Rafael Estela. Isso, isso. E você é um dos que ajudou a organizar? Foi um dos elos principais que ajudou a juntar essa moçada ou não? Ou é sensação errada? Não, na verdade, a gente foi... Não existe coincidência, né? Sim. Então, foi uma obra que aconteceu, que eu me encontrei com o Felipe, eu já conhecia o João bem antes, né? Que eu trabalhei com o irmão dele. Então, a gente já se conhecia, o Felipe logo em seguida conheceu o pai do João, o Arthur, e a gente começou a entrelaçar e começar a tentar formar alguma coisa referente à música. É muito mais fácil a gente ir com três pessoas do que sozinho. Entendi. Agora, tem uma coisa que me intriga na questão empreendedorismo ligado à música, ligado da arte, nós que já trouxemos aqui artistas importantes, vocês, né? Mas a arte no Brasil, ela tem um... dá a impressão que tem um sofrimento adicional, porque parece que ela não é tão valorizada como deveria. Vocês têm essa impressão? Vai, Felipe, você que gosta... Eu vou puxar o canjo. Semana passada, o João chegou para mim lá na casa dele e falou... Ô, Fih, me perguntaram esses dias se além de músico eu trabalho. Sim. Mais um aí, eu falei para ele, você está ouvindo isso agora, eu ouço isso há muito tempo. Além de músico, você trabalha? É, você faz alguma coisa? A primeira crise existencial dele foi a semana passada. Porque no Brasil, a arte não é música. Estou falando, vai na Praça Roosevelt e vai ver os artistas para conseguir ali uma peça nos parlapatões, como é que é difícil. E quando consegue, como que é, tipo, criticado, como que sofre preconceito, porque é artista, porque está correndo atrás de outro jeito, não é formal, e não tem carteira de trabalho. Às vezes tem. Eu pago meu INSS para me aposentar daqui a uns anos. Ninguém sabe disso, não precisa saber. E no Brasil, independente, quando você já tem uma gravadora hoje, o que a gravadora faz? Antigamente ela te pegava, te adotava, te jogava para o estúdio, produzia seu disco, seu vinil, prensava aquelas cópias, distribuía, jogava para o Brasil inteiro, para as principais lojas do país. Hoje não existe mais isso. Hoje venda de CD não gera mais dinheiro, não dá lucro para uma banda. Hoje é seu cartão de visita. Sabe que nós trouxemos aqui o Fernando Alitelli, não faz muito tempo. Independente também. Ele é independente. Nunca quis entrar em gravadora. Tem um outro, tem um outro formato hoje, de maneira geral, tem um outro formato de distribuição, inclusive, da música. Vocês, me parece que tem já alguma coisa autorada aí para sair. E como é que vocês estão pensando em fazer essa distribuição, Rafael? Na verdade, a gente pensa muito em divulgar pelas mídias sociais. Hoje em dia, para uma gravadora, a gente sabe bem como funciona. É muito difícil. A gravadora, ela quer um artista pronto. Então, ela quer um artista que seja empreendedor também. Ao mesmo tempo, a gente já tem que formar toda aquela estrutura, uma base de divulgação no Facebook, no Instagram, site. E fazendo essa divulgação, fomentar público também, que é imprescindível para o crescimento da banda, para fazer fã-clube e todas essas... Então, é um trabalho muito minucioso. É um trabalho muito com metas a longo prazo, sabe? A gente não pode queimar largadas. A gente não pode começar a tocar e não pensar em investir no grupo, não pensar em investir na banda, não pensar em música autoral, não pensar em divulgar essas músicas em streaming, que hoje é Spotify, Deezer, Apple Music. Então, a gente tem que pensar em todas essas informações. E, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa base como artista independente, a gente também tem que tocar e tocar bem. Então, é um... E o... Eu vou perguntar para o João, que ele está quietinho ali, mas é para jogar ele numa fria, né? Estou adorando esse cara. Na verdade, está em casa, está tudo bem. O nosso telespectador gosta mesmo de ter essa oportunidade de saber que o empreendedor, ele é um cara mágico, pensou alguma coisa e começou a dar tudo certo. Não, é muito trabalho, é muita dúvida, né? E eu tenho certeza que aí, o João, nesse momento, né? Já teve a primeira crise existencial, né? Foi engraçado. Como é que é essa coisa na sua cabeça? O que você está pensando? Porque você está entrando numa questão de produzir, numa questão de empreender na arte, né? Você é bem jovem ainda? Está fazendo faculdade ou não? Não, ainda não. Eu não comecei a faculdade. É, essa questão de produzir a pré-produção, hoje em dia, não é fácil, mas, assim, tem muitas... muitos meios que a gente consegue, né? Essa... a internet, tudo isso, produzir para Spotify, Deezer, é bem tranquilo. E se não sabe, a própria internet ensina. Hoje tem tutoriais, você baixa um aplicativo ou então baixa um programa no seu computador, sei lá, GarageBand, e vai lá no tutorial no Google, como usar o GarageBand, você vai ter passo a passo, você só não aprende, se não quiser. Como é que era a nossa época de aprender as músicas no caderninho de violão? Você ia para a banca de jornal, por causa de duas ou três músicas que te interessavam, comprava a revista que tinha 40 músicas, levava para casa e tirava aquelas três. Hoje, você tem no seu celular, se você quiser, ainda tem uma videoaula no seu celular, um cara com o violão na frente, te ensinando, ou violino, ou flauta doce, ou flauta transversa, ou tuba, o que você quiser. Então, tem isso também, tem essa facilidade, né? Sim. O Rafael, você estava dizendo aqui, agora há pouco, em off aqui, que hoje foi legal que ainda tem o tempo de dar um baile aí, um baile no carro que tem aí a limitação de andar hoje e tal. Então, quer dizer que você trabalha mesmo, não é só músico. Além de músico, ele trabalha. Eu tenho dois empregos. Como é que é isso aí? Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa universidade, trabalho fechando parceria, com convênio com empresas, com escolas. Então, eu tive, cada um tem uma cultura na família, né? Eu tive essa cultura na minha família. Então, eu sou formado em publicidade e propaganda, mas sempre levando a música paralelamente. Cada um tem um meio de viver pela música, uma forma de investir. E, através do meu trabalho, eu achei uma forma para investir nos meus projetos musicais. Muito legal. Que foi uma forma bacana. Muito legal. Olha, pessoal, a vida de vocês aqui está gerando aí uma movimentação, viu? Porque aí... Você nos manda de curioso. É, um pessoal curioso. Alice Silva, que vamos começar. Ela mandou aqui uma pergunta pelo WhatsApp. Você também pode fazer isso. 981-420-208. Mas Alice Silva, do final do telefone, 7101, ela diz aqui. Conheço o João desde a adolescência. Mas o João é adolescente ainda, Alice. Perdi o contato, mas a admiração é para sempre. Com o sucesso de vocês, beijos. Que legal. Alícia aqui. Beleza, Alícia. Olha, o Arnaldo Sampaio. Vamos ouvir música da banda no programa? Onde encontramos a agenda de apresentação? Legal. Olha, nós vamos ouvir, sim. Olha, estamos quase chegando já no finalzinho desse bloco. Prometo que a gente encerra esse bloco com a música deles. Mas vocês querem falar da agenda de vocês, da apresentação? Tem em algum lugar? Está no Facebook? Tem, tem. A gente tem ido, o João e o Arthur, como o QG está lá, nós nos conhecemos e começamos a ensaiar lá, na Moca. Então, a gente está do lado da Moca. A gente tem trabalhado mais para o lado de lá. Então, amanhã estaremos no... No Bar Moca. No Bar Moca. A gente vai... Endereço, horário, as informações mais detalhadas estão no facebook.com.br Zona Azul Oficial. Mas a gente sabe que tem o Bar Moca amanhã, o Estação Moca na sexta-feira. E eu tenho os meus projetos também paralelos. Eu toco no sábado, ele também tem os dele. A gente pode ir falando no final. Olha, está em algum lugar. Facebook. Olha, a produção colocou aqui um telefone de contato, zona azul. É desse jeito mesmo. Não tem o L. É zona azul. Não tem o L. Exatamente. Muito bom. Telefone está ali. Mas... Esse telefone é do Arthur? É. Esse telefone é do Arthur. É o empresário da banda. É o nosso assessor. Ele está correndo com a gente, vendendo shows, assessorando. A gente está com algumas parcerias de produtores. Tudo isso aí vai ter blog. Vai levar água para a gente. Legal. Nós temos várias outras perguntas, mas vamos deixar para o próximo bloco? Legal. Vamos encerrar esse bloco aqui. Vocês cantando, tocando... A tal canção, né? A tal canção. Aquela, aquela. Essa canção é muito importante porque foi onde tudo começou. Foi... Nós temos tempo de falar 30 segundos antes de tocar? A vontade. Quando nós nos conhecemos, houve a euforia da coincidência. Mas quando a gente montou pela primeira vez os instrumentos na casa do João e sentou um olhando a cara do outro e o que a gente vai fazer? Foi desesperador porque a gente não sabia o que fazer. O Rafa, ele vem de uma veia muito do samba, da MPB, antiga, raiz, sete cortes, aquela coisa grave, aquela galera do samba. Eu vim do pop, do rock, da noite. O João se formando dentro de casa, ouvindo e tal. O que a gente vai fazer? E não vinha nada. A gente pegou uma música qualquer, tentou destrinchar para ver se colocava uma assinatura. Nada, nada. Até que, emburrado da vida, a gente chegou. Quer saber? Então vamos fazer um negócio aí. Meti um acorde, ele pegou o celular, começou a escrever, ele sentou no carrão e começou a marcar e frascos. É a primeira canção que saiu. Então vamos lá. A gente vai apresentar para vocês. Vamos lá. As vezes eu me sinto com falta de promessas e a vida segue às pressas, sem tempo para buscar o melhor de mim. Me falta ousadia, talvez uma folia, saber só esquecer, tentar pagar para ver, caindo nesse mar só de prazer. Eu tento só fazer por merecer, eu tento só fazer por merecer, me olho no espelho, sou samba encabulado, contido no quadrado, não se manda recado pra você. Eu tento só fazer por merecer. Eu tento só fazer por merecer, a minha alegria, a boa nostalgia, somado que os meus olhos podem ver, me destilando em passos, eu trago a paz em frascos, liberto as vidas que prendi pra ser feliz de fato. Enxugo os meus abusos, íngulo os meus intrusos, liberto as vidas que prendi. Me destilando em passos, eu trago a paz em frascos, e a gente sempre se esquece de tudo que passou, então você adoece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou, de tudo que passou, não precisa mudar. Enquanto você curtia aí o nosso intervalo, eu curti a música aqui do Zona Azul, o Felipe, o João Polone, Felipe Baer, João Polone, Rafael Estela, da banda Zona Azul. E nós estamos falando aqui de empreendedorismo na música, e tem uma telespectadora que está nos assistindo aí pelo Face ao vivo, e também nós estamos mandando o programa pra mais de 70 canais em todo o estado de São Paulo, algumas capitais brasileiras. Eu quero aproveitar o momento pra agradecer você que nos assiste em todo o recanto do estado de São Paulo e algumas capitais brasileiras. Pra você de TVs públicas de todo o Brasil, que nos dá a honra de retransmitir o nosso programa, nosso muito obrigado. E aqui nós estamos também fazendo ao vivo pelo Face, fazendo um live aqui. e a Annalice Costa mandou pelo WhatsApp 981-420-208, ela mandou aqui, empreendedorismo no mundo da música. Muito bom. Essas entrevistas mostrando os inúmeros vieses do empreendedorismo. Legal. Valeu, Annalice. Obrigado pelo apoio. E tem a Mariana Castro, final do telefone 2296. Ela pergunta aqui pra vocês, quais tipos de música vocês gostam de tocar? Ela perguntou que vocês tocam, que vocês tocam de tudo, né? Mas quais vocês gostam mais de tocar? A gente pode falar, vamos falar de individual depois do grupo? É, é. Eu tenho uma veia muito voltada pra MPB, pro samba, principalmente. Eu gosto muito de Cartola, Dona Irã, Noel Rosa, João Nogueira. Esse é muito mais a minha praia, que eu sempre gostei. Pode falar, pode ir. E o Felipe? Pode soar clichê, mas eu não sou fã de um ídolo específico. Eu não gosto de um estilo de música específica. Porque eu sou músico de muito tempo. Eu toco na noite e eu aprendi a gostar de tudo. Então, eu sou muito de fase. Agora, por exemplo, eu tenho ouvido uma banda baiana do Sena Independente, que está estourando, chamada Maglory. Faço questão que quem quiser conhecer, conheça. E Smiths. Estou ouvindo muito Smiths essa semana. Mas daqui a pouco eu vou começar a ouvir a Dona Irã por causa dele e tal. E eu sou muito eclético nessa questão. Porque música, pra mim, como profissão, música é igual gente. Você pega a música e veste um blazer pra ir numa social. Você coloca uma camiseta pra ir num parque fazer um show de dia com sol. Então, você veste a música. E eu tenho essa experiência com ela. Então, falar de uma coisa só, eu acho muito arriscado pra quem sobrar. É verdade. E o João? Eu também. Eu sou bem eclético com isso. Eu não consigo ter um estilo específico de música. Então, eu vou de tudo. De verdade. É verdade. Esse aqui me mostra coisas da década de 70 que eu não conhecia. 80, coisas atuais. Me mexe bastante. E rock? Vocês curtem rock? Eu gosto muito de rock. Fui no show do Keith. Eu assisti o show do ACDC. Assisti o show do ACDC. Mais uns antigões, né? No meu pendrive tem ACDC, tem Ramones. Eu toco, às vezes, com camiseta do Ramones, mas eu não canto em inglês. Então, o Zona Azul é muito focado na música nacional, na brasilidade mesmo. E o João, que é mais novinho, gosta dos roques antigos? Guns, Led Zeppelin, tudo isso eu escuto bastante. Ele é barulhento. Baterista, né? É. Eu acho que ele é barulhento. Ópera, uma música clássica. A música tem que encantar, mexer, incomodar a gente, né? Se ela te emocionar, já valeu a pena. Se ela emocionar, é o que tá valendo a pena, né? E você não precisa saber do que se trata. Você só foi emocionado por ela. É verdade. Deixa pra quem sabe fazer a parte técnica, né? Chegar a emocionar você. É verdade. Essa é a nossa profissão. É linda a nossa profissão. Eu cresci no rock. Eu cresci escutando Black Sabbath, tocando guitarra. Black Sabbath. Led Zepp, Pink Floyd. É, legal. Essas foram minhas referências, né? Que bom. Minhas referências. Boa referência. Obrigado pela pergunta, viu? Alice, né? Isso. Olha, o Sérgio Alceu, eu acho que ele... O Sérgio acho que meio que sacaneou vocês, viu? Isso. Ao final do telefone, 9701. Obrigado pela pergunta, Sérgio. Vocês tocam de tudo? Ele pergunta. E o sertanejo universitário? Sertanejo universitário, é. Mas vamos lá. E tem um pedido de música aqui. Primeiro responde a pergunta do Sérgio, depois eu vou falar um pedido da música aqui. Eu tenho um pouco de propriedade pra dizer sobre o sertanejo, porque eu já tive um projeto... Tenho, na verdade. Eu tenho um grande amigo chamado Valtinho da Viola. Ele é super talentoso, toca viola caipira. Só que a gente gosta de matar saudade. A gente é mais... Como é que eu vou dizer? Sertanejo analfabeto? Sertanejo universitário, assim... Eu ouço com muita cautela. Não é tudo que eu gosto. Os temas que estão aí na boca da galera, da maioria, não me interessam. Tipo, eu acho que o sertanejo... Com todo respeito às pessoas que gostam do sertanejo universitário. Eu já toquei sertanejo universitário. Já toquei camara amarelo. Já toquei baraberê. Já toquei tchutchá-tchá. Já toquei tudo isso daí. Só que quando a gente vai pro dicionário... Vamos pros princípios? O que significa sertanejo no dicionário? Aquilo que vem do sertão. O chucro. O rústico. Aquele matuto que fala do mato. Que fala das qualidades que tem no interior. Então, vamos começar por aí. Sertanejo... Mas essa, Felipe, vocês tocam também? A gente não tirou ainda. Não tiramos. Mas eu tenho. Eu gosto muito. Tipo... Quem tem mulher que namora. Quem tem burro empacador. Isso é bom demais. Um dos mais engraçados. Tipo... Tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Sinfonias de Pardais. Cantando pra Majestade do Sabiá. Isso é sertanejo. Com todo respeito. Mas eu gosto de Henrique Juliano. Eu ouço. Eu pincelo uma música ou outra. Eu coloco no meu repertório. Depois que aquele menino morreu... Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Eu fui me interessar pelo repertório dele. Lamentei muito o fato dele ter falecido. Porque ele era um talento absurdo nesse meio mais novo. Olha... Eu adoro música sertaneja. Sertaneja de raiz. É. Sertaneja não. Eu gosto de música caipira mesmo. Caipira. Cascatinha. Isso. Da próxima vez que vocês vierem já vai ficar o desafio. Desce eu não vou sacanear vocês. Vamos fazer. Vamos fazer. Mas eu vou querer um ponteado de viola aí que vocês fazem alguma coisa parecida disso. De repente a gente vai ensinar o João a tocar viola. São bonas. É novo. Ele consegue. Mas olha, tem um pedido de música aqui. Vamos lá. A gente já tá se aproximando aí do finalzinho do programa. Não sei se vai dar, Marília. Ah... Não, não. O Sérgio. É o Sérgio. O próprio. É o próprio. Quero ouvir Marília Mendonça em homenagem à minha esposa que faz aniversário hoje. Ai, que pena que eu não vou saber essas músicas. Não dá pra rolar. Poxa... Rapaz, você tá pedindo uma música de sofrência pra sua esposa no dia do aniversário dela? Eu sei que essa Marília Mendonça canta muita sofrência. Mas a gente não sabe. Desculpa. Mas parabéns à sua esposa, viu? Mas olha, Sérgio, de qualquer maneira, a música que vier, daqui a pouquinho nós já vamos entrar no finalzinho do programa. Vamos encerrar com uma música em homenagem à sua esposa. Você pode chamá-la daqui a pouquinho pra assistir junto com você. O Sérgio Alceu tá fazendo uma homenagem pra esposa dele, que faz aniversário hoje. E a próxima música que eles forem tocar será em homenagem à sua esposa. Mas antes disso, já se encaminhando aí pro finalzinho do programa, queria deixar uns instantes finais. Iniciando, começando pelo Felipe e agora vai ser pelo Rafael, pra despedida do nosso público. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Acompanhe aqui o canal Invista, que é um canal muito bom de como empreender. São vários ramos de atividades. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que não desistam. Às vezes o milagre acontece, mas a gente tem que fazer acontecer. Isso aí. Muito bom. Jonzinho. Também queria falar pra assistirem aqui esse canal, que é fantástico, muito bom. Obrigado de novo por receber a gente. Legal. E é isso. Não desisto. Eu tenho, além do Zona Azul, eu tenho o meu canal, porque como eu vivo da música, além de músico, eu sou só músico. É, sim. Que é o canal profissional Felipe Baier mesmo. F-I-L-I-P-E, né? F-I e Baier lá da piadinha que todo mundo faz. Felipe Baier. E o Zona Azul, pessoal? Entrem em contato. Se vocês quiserem, pelo inbox da própria página, a gente responde as pessoas. Nós mesmos nos conectamos com todo mundo. Se quiser contratar o nosso show. E tudo o que foi falado aí. Nós somos uma empresa. Zona Azul, querendo ou não, a gente trabalha com música. E você é empresário, você é dono de comércio, você é bilhardário, ou você que não tem um centavo no bolso. Eu sei que você gosta de música e a gente tá aqui pra servir vocês. É um negócio muito importante. E a gente, modéstia à parte, eu trabalho no nicho mais lindo que existe. Muito bom. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui falando com você, trazendo alguma coisa boa sempre. Nós vamos encerrar diferente hoje o nosso Invista. Vamos encerrar com música. Até mais. Então, um grande abraço pra você que nos acompanha de todo o estado de São Paulo. Até mais. Abro a janela como esse céu, tá lindo as nuvens, Divertindo minha imaginação. Olho para a cama, aquele olhar me perseguindo, Um sorriso se abrindo bem na minha direção. Esse jeitinho carinhoso, sem vergonha, uns tapinhas sobre a fronha, me chamando pra deitar. Não me aguento, fico pra lá de feliz, toda vez que ela me diz, vem aqui me felizar. Isso sim é um jeito bom de se amar. Ai de mim, Deus me livre, isso acaba. Isso sim é um jeito bom de se amar. Ai de mim, Deus me livre, isso acaba. Amém? Não me aguento, não cor VIDA cardo. DeShim Security.